Pessoal, muito boa noite, bem-vindos à nossa live, não sei se essa é a sua primeira live, mas todas as terças a gente se encontra por aqui para compartilhar um pouquinho do que é a nossa escola, para você que está se sintonizando pela primeira vez, a nossa escola possui dois currículos, um técnico, que é de medicina bioenergética, e o outro é filosófico, que também tem inúmeras técnicas, mas não visa necessariamente formar uma profissão, não ainda, mas vai acontecer, mas um é de desenvolvimento humano, um é evolução da mente, e o outro trabalha as emoções. Obviamente isso é limitando bastante o que a gente está falando, mas em suma, em geral é isso. E toda live a gente dá um tema para essa live, que a gente faz, e a live de hoje, então vai ser chamada A Saída é para Dentro, pessoal, que é o nome do nosso workshop workshop de entrada na nossa organização. Então eu queria fazer essa live hoje uma palinha do que é isso, do que é esse conteúdo, e dos preceitos e tudo mais, e quem sabe deixar bem claro até o que a gente tenta compartilhar através das nossas aulas. Tudo bem? Podemos começar então, pessoal? Vamos lá, então. o tema, eu acho que o título, né, o título do nosso workshop já diz, a saída é para dentro. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá. Pessoal, imagina que você entrou numa sala escura, e logo assim que você entrou, essa sala está bem escura, você já tropeçou em algo, daí quem sabe aquilo te machucou, e daqui a pouco você anda mais um pouco, né, você está ali com a mão para frente, né, quando a gente está andando assim numa sala escura, tropeça de novo, e daí você encontra no meio do caminho um dimmer. Dimmer, não sei se você lembra, hoje em dia existe, mas antigamente era raro até de se encontrar na nossa casa, se às vezes dava para colocar na lâmpada um botãozinho em qual você aumentava e diminuía a potência da luz, né? Então, obviamente, se você, né, naquele caso eu conseguisse aumentar um pouquinho da luz naquela sala, né, naquele ambiente, eu conseguiria ver os objetos, quem sabe, ali mais próximo. Então vamos dizer que aquele dimmer aumentou um pouquinho a luz, eu já comecei a ver, assim, um pouquinho mais perto de mim, daí não mais eu batia, né, vamos dizer assim, dava uma trupicada e batia o pé. Então, na medida, obviamente, que a gente aumenta, né, a potência desse dimmer, é a capacidade que a gente tem de ver, né, dentro dessa sala. E isso nada mais é de uma analogia em relação à nossa consciência, que na medida que a gente aumenta, por isso que o termo que é usado, pessoal, né, por muita gente é enlightenment, que é iluminação, né, a iluminação da nossa consciência, uma, o termo usado aí, consciência iluminada, ou aquela pessoa iluminada e tal. E você pode notar daí, quanto mais, obviamente, é iluminada a nossa consciência, mais a gente consegue entender as coisas. E é muito importante até entender que o fato de que um indivíduo possa estar no desenvolvimento da consciência, melhorando a consciência dele, não significa que ele, que a sua vida não vai ter, vamos dizer assim, problemas. Eu jamais, né, colocaria dessa forma pra você, jamais, jamais. O desenvolvimento da sua consciência não necessariamente implicita que você não vai ter mais problemas, porque a forma como é interpretado, né, às vezes não é bem apropriada o termo problema, porque é uma jornada e todo desconhecido talvez possa temporariamente se apresentar como um problema e logo em seguida o que era um problema passa a ser uma solução. Eu digo que eu sempre fui, eu comento com as pessoas, né, sempre que fui um estudante ávido, né, desenvolvimento humano e aprendi, dediquei no começo muito à ideia de você criar a sua vida, entendeu? De você, por exemplo, manifestar coisas, conquistar o mundo material, algo assim do tipo e por um tempo eu talvez até tenha conseguido isso pra logo em seguida, vamos dizer assim, perder, né, perder essas coisas, não tá mais de posse delas, por motivos às vezes econômicos, externos ou por motivo de não bom gerenciamento interno, o que não importa, a questão é que naquele processo, né, de conquista dessas coisas e de ter obtido, faz a gente então ter a percepção que obviamente a felicidade não se encontra lá, o que então era um problema, passou a ser na verdade o degrau com o qual eu resolvi ir um pouco além da ideia de talvez, vamos lá, vou conquistar de novo e a ideia de quem sabe fazer isso, mas não de uma forma, por exemplo, externa, mas interna. O que eu quero dizer com isso? É fazendo isso através de um processo em que o caminho vale a pena, em que toda jornada vale a pena e não que somente que o meu ponto de chegada tenha uma recompensa e somente na hora que eu chegar lá, daí eu vou ter aquele prêmio, dar aqueles minutinhos antes, aqueles minutinhos ali da vitória, da comemoração, pra logo em seguida minha vida voltar a oscilar pra uma mesmice ou algo assim. Então seria a ideia de convidar você a reconhecer que a vida é uma jornada e que tudo é válido e que esse momento é importante e que, como eu mencionei na live passada, que se talvez isso não tenha fim, então não adianta os meios justificar, os fins justificarem os meios e sim serem meios, ou seja, uma forma com a qual você vive e muitas vezes a gente procura isso lá fora, é o início disso, a gente tenta se orientar por lá fora, onde chama a nossa atenção e o que eu tô tentando ajudar, e eu falo tentando com a maior humildade possível, porque a gente obviamente nunca pode afirmar 100% que vai acontecer, porque depende de você, da pessoa acessar dentro dela algo, esse algo eu já vou falar, vamos deixar pro final da live, no qual a vida dela, vamos dizer assim, tem um significado, ou seja, aquilo que ela faz tem um significado, então por exemplo, não é só um esforço pra mim conseguir algo, pra mim fazer algo, o ato, o simples ato dela acordar tem um ritual, tem um valor, o simples ato dela, vamos dizer assim, tá trabalhando não é necessariamente algo que ela tá cumprindo tabela e sim que aquilo agrega um valor na vida dela, então o saída pra dentro, a ideia, a saída pra dentro é pra fazer, primeiramente, a gente reconhecer que tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece, todas as experiências da nossa vida estão acontecendo dentro de nós, então presta atenção que interessante, se eu falar assim pra você, você aí tá assistindo, você tá conseguindo me ver? Dizendo que o seu sinal tá ótimo, né? Que o seu sinal tá bom, você vai falar assim, não Fernando, eu consigo te ver, tudo bem, e se eu apagar a luz? E se eu apagasse tudo aqui e só tivesse essa luz aqui do celular e eu andasse pra trás aqui, você talvez não me visse mais? Então é engraçado que na verdade essa luz que tá aqui presente reflete em mim e toda essa imagem é capturada pela sua retina e você sabe toda a história, mas na verdade você tá me vendo dentro de você, assim como cada palavra que eu tô falando tá sendo ouvida e tá sendo convertida por todo o aparelho auditivo seu e até mesmo se a gente tivesse presente, né, um na frente do outro e eu encostasse na sua mão, até o seu senso de toque em relação à minha pessoa, se a gente tocasse assim, estaria associado com a sua sensibilidade, então na verdade todas as experiências da sua vida estão acontecendo dentro de você. Tudo que acontece pelos cinco sentidos, alegria e tristeza, os sons e o silêncio, tá tudo acontecendo dentro da gente. O fato de ter uma, vamos dizer assim, ter uma luz aqui, eu desligar e você não me ver, não significa que eu não existo. Significa que daí você não tá tendo acesso, obviamente, você não tá conseguindo me ver, mas isso ainda é algo que tá acontecendo dentro de você. Então é uma ideia, assim, ela parece que é básica, mas na verdade é profunda. Porque quando a gente fala que a saída é pra dentro, então, é que é a ideia de criar uma, um ponto de referência, vamos dizer assim, em relação à nossa vida, em que as mudanças coisas que eu façam tenham um resultado muito maior em termos de experiência do que eu fizer apenas as mudanças externas. O que que eu tô querendo dizer? Então vamos dizer que eu pinto o meu cabelo, tá vendo que ele tá meio com neve aqui do lado, então vamos dizer aqui no meu queixo também, que aquilo vai mudar a minha experiência, que eu vá me sentir mais alguma coisa, e pode até ser, mas daí ela, 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 não tem nada de errado com isso, tá bom, pessoal? Se você pinta, não tem nada de errado, de maneira nenhuma. Não é isso que eu tô querendo dizer, eu tô querendo dizer que ela ainda, ela tá dependente de algo externo, como inúmeras outras coisas vão estar dependentes de algo externo, né? Da gente ir ali, por exemplo, e comer e daí saciar uma fome. Fantástico, tudo bem. Agora, o que eu tô falando é basicamente uma mudança de percepção, de percepção da vida, na qual, quando eu altero a minha percepção, então a gente vai colocar, pessoal, a percepção é o espaço entre o meu ser e a própria experiência que eu tô tendo da vida. Então, quando a gente fala que a saída pra dentro, muito do nosso trabalho é auxiliar você a melhorar a sua percepção pra que a experiência que você tenha da vida, ou seja, pra que as circunstâncias que estejam acontecendo na sua vida, elas se reflitam de uma forma diferente dentro de você. Então, por exemplo, você lembra quando a gente vai num parque, pelo menos quando eu era criança, o parque era assim, que você entrar na casa dos espelhos e daí tinha aquele espelho côncavo que você se vê todo distorcido? Você lembra? Você já chegou aí, Pepe? Não sei assim. Já foi com o espelho côncavo? Agora, vamos lá. Imagina que todo espelho que tenha na sua casa, todos eles sejam côncavo. Imagina isso. Quer dizer, que depois de um tempo você ia acabar acreditando que você é aquela figura distorcida, porque todos os espelhos lá dentro são côncavos. Então, essa imagem que a gente está vendo, que está sendo refletida de volta, na verdade, ela está 100% associada com essa nossa experiência. E muito dessa experiência está sendo determinada, como eu estava já dizendo, pela percepção que eu estou tendo da minha vida. ou seja, o homem com o pensamento e o pensamento somente, e você sabe disso, nada disso que eu estou falando é novidade, eu só estou tentando montar o entendimento para você. Nós, seres humanos, conseguimos, com o pensamento, estragar todinha uma experiência nossa. A gente pode estar num lugar, como eu disse, de férias, num lugar mais paradisíaco, não importa, e a gente pode estar estragando aquela nossa experiência, por exemplo, pensando demais em um problema, no bem, a gente chama isso de timed, você está fora de tempo, ou seja, você está no cinema, mas você não está acostumado mais a ser funcional sem estar num modo acelerado, então, aquele marasmo, entre aspas, que não é marasmo, mas aquele momento de relaxamento, em vez de ser relaxamento, ele passa a ser já sono, daí você dorme, e daí, vamos dizer assim, você volta do trabalho e teve um problema no trabalho, mas o problema não está aqui agora, a gente continua pensando num problema, a gente, muitas pessoas acordam já ansiosas, elas vão dormir pensando num problema, acordam pensando num problema, e daí é interessante que não existe quantidade suficiente de preocupação que vai resolver as coisas, não existe, na verdade, até mesmo Einstein tentava dizer pra gente, não resolve um problema com a mesma, mesma mente que criou o problema, então, o que ele estava tentando dizer não é pensando no problema, é oferecendo uma energia diferente, mas se eu não sei o que é isso, como que eu posso oferecer, então, a gente fala assim, se a gente não entender a natureza do que é a nossa mente, se a gente não entender a natureza dela, como que eu posso fazer o bom uso dela, eu posso ter o melhor computador do mundo na minha mão, que imagina que a mente é o melhor computador, o computador, e é, né, o melhor computador do mundo, eu posso ter o melhor computador no mundo na mão, se eu não sei usar esse computador, não sei como ele funciona, qual que é a utilidade dele pra mim? Então, o primeiro passo, muitas vezes, eu tento ensinar as pessoas até a natureza da mente pra saber, pra saber até como usa esse computador, mas mesmo assim, esse computador, pra ele funcionar, se ele tiver sem programa nenhum, ele também é inútil, então daí, logo em seguida, você já tem que pensar que a mente, a nossa mente, a mente, tudo bem, pessoal, ela tá 100% dependente do conteúdo que entra nela, do conteúdo que entra nela, mas o conteúdo que entra nela tá sendo filtrado por algo chamado percepção, e essa percepção daí tá moldando a experiência que na verdade é física, é do nosso corpo, então você imagina se a mente fosse uma faca afiada e eu não entendo a natureza dela, eu vou segurar ela pela lâmina e vou apertar com força e vou começar a sangrar e vou estar me punindo, você tá entendendo? Diferente do corpo, que não importa quão forte você fica, você não vai se dar um murro e vai se machucar, porque você entende a natureza do corpo, correto? Agora, a mente, por a gente não entender a natureza dela, a gente acaba fazendo coisas daí, ou seja, pensando de uma certa forma que, obviamente, a gente causa a nossa própria dor, a gente causa o nosso próprio sofrimento, então, por isso, grande parte do que a gente ensina são técnicas até mesmo para que eu possa lhe ensinar algo a mais de diminuir essa compulsividade em pensar, porque, por exemplo, se você tentar resolver todos os seus problemas com a sua mente, sendo que foi ela que criou o problema, é como se você contratasse o cara que roubou o banco para descobrir quem roubou o banco, você entende, pessoal? E daí é tão interessante que parece que isso é complicado, mas não é, porque eu tento integrar nessa jogada, até para os meus alunos, outros componentes além da mente, então você pensa que a mente ela é o capitão do time, o capitão do time e é o artilheiro e tudo mais e fantástico, e ela é, só que o artilheiro não joga sozinho, ele tem outros jogadores no time, eu tento implementar esses outros jogadores, eu tento apresentar esses outros jogadores, tanto quanto a natureza desse seu jogador principal, como ele funciona, os aspectos dele, vamos dizer assim, inconscientes e como que certos tipos de pensamento irão causar certos tipos de fisiologia que eventualmente irão causar uma exaustão no seu sistema e que eventualmente irá causar uma doença e daí a gente acredita que é algo externo, mas a questão não é essa, a questão é que toda essa mudança, toda essa, perdão, é que toda essa experiência da vida que está acontecendo, ela está acontecendo dentro da gente, então por exemplo, eu acredito que se tal coisa acontecer, eu vou me sentir seguro e daí mais uma vez eu estou colocando, por exemplo, um primeiro nível de consciência, eu estou colocando a minha segurança em algo externo, tudo bem? Em algo externo e daí eu talvez associe sabedoria com o excesso de conhecimento que não necessariamente você ter bastante conhecimento significa que você pode ter sabedoria porque talvez a gente não saiba usar esse conhecimento e daí o próximo estágio seria o descobrimento do seu poder e daí imediatamente poder, a pessoa já imagina poder sobre as coisas, tentar controlar o mundo externo e na verdade é o descobrimento do poder que existe em você, do seu poder pessoal e de como colocar ele em prática para executar coisas na sua vida, daí logo em seguida vem o descobrimento do amor, do amor, não do amor daí no caso, agora pensa assim, o amor se ele não tem sabedoria, então pensa que a sabedoria era um componente, o amor sem sabedoria dele passa a ser um amor não muito sábio e o poder passa a ser a nossa individualidade, então vamos dizer que a gente ama todo mundo mas não ama a si mesmo, também seria um problema, se a gente ama mas não é seguro, a gente talvez projete algum problema, então eu estou tentando simplesmente dar uns pedacinhos assim para você entender que são componentes do nosso ser que vão e que juntos e trabalhados eles nos permitem ter uma experiência muito maior e não para aí a nossa comunicação e se a gente não aprende a comunicar? hoje eu estava conversando com uma colega e ela estava tentando me explicar algo e ela estava fazendo toda uma história assim e tal e eu já estava me perdendo e eu já peguei e falei para ela olha, fala direto qual que é a sua dúvida porque ela não estava sabendo comunicar por exemplo então a comunicação passa a ser importante não só a comunicação mas a sua capacidade de articular até mesmo as suas ideias vai fazer total diferença até mesmo o quanto falar e o quanto não falar o momento de falar e o momento de ficar em silêncio não para nisso pessoal daí logo em seguida sobe e a nossa capacidade de ver além dos cinco sentidos porque se for imaginar que a sua mente ela só vai poder usar as informações que estão contidas nela na sua memória então se a gente apagar vamos dizer assim se a gente apagasse só as suas memórias mas ainda você tem um supercomputador só que esse supercomputador sem informação não tem muito o que ele fazer então a gente tenta dar informações também que ajudam então essa pessoa a ver coisas é como se ela aumentasse a luz por isso que a ideia é a iluminação porque ela aumenta a luz e ela começa a ver coisas ver mais às vezes a gente está com medo porque a gente não está vendo porque a gente não está sabendo interpretar o que é a situação daí a gente sente medo a gente se sente ansioso e por último mas não mas não menos importante essa conexão um senso de conexão com algo maior para que ele não aconteça de tempos em tempos mas que seja algo que possa acontecer on demand on demand é aquela ideia de você da TV moderna de hoje em dia que você assiste na hora que você quiser e não que você tem que ter a tal horário para assistir a gente brinca e chamamos de on demand para você ter on demand sobre demanda isso sobre seu controle então como que isso tudo como que isso tudo entra junto a gente tenta apresentar isso em princípios pessoal em princípios em conceitos em técnicas na qual você aprende e daí você tenta colocar em prática na sua vida e você por si só vê se há uma mudança na sua experiência que você está tendo mas qual que é o desafio você não pode confundir o menu com a refeição então por exemplo não adianta só eu te dar a informação não é suficiente seria necessário você fazer o uso dela então vou dar um exemplo bem 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 bobo tá então algo que é muito simples de você começar a fazer é alterar um padrão verbal o seu dá licença o que que eu estou querendo dizer a gente ensinava nos seminários antigos nossos sobre manifestação um exemplo de bem simples de você interpretar a vida de uma forma totalmente diferente então por exemplo se alguém liga pra você e fala assim é meu colega eu tenho um problema muito sério você já né dependendo você já te dá até um apento no peito tem um problema e daí se eu falar a palavra problema pra você imediatamente já vem na sua cabeça talvez algo ruim tudo bem já vem algo ruim porque no seu cérebro tem um registro sobre o que é problema da mesma forma quando por exemplo se eu falar o nome de uma pessoa que você não gosta e se isso tem efeito sobre você se eu falar o nome dela você já não gosta dessa pessoa tudo bem pensa assim então por exemplo quando você coloca esse entendimento em algo putz eu tô com um problema ou isso é um problema instantaneamente você cria em você uma experiência sem você perceber muitas vezes tudo bem pessoal uma experiência do que é um problema ao contrário se você começar mudando o seu padrão verbal eu tô dando um exemplo a gente tá dentro de um exemplo dentro de uma explicação maior só pra gente não perder o fio da meia se você a partir de amanhã você decidir que você não tem mais problema você fala assim Fernando você tá de piada você tá de piada como assim como que eu vou acordar amanhã e não ter mais problema não, não peraí peraí deixa eu explicar a partir de amanhã você só tem desafios oportunidades ou situações e você pode usar de acordo com o seu nível de intensidade então se você é uma pessoa que prefere dizer desafio você vai falar assim eu tenho um desafio estou na presença de um desafio porque desafio talvez seja uma palavra nova pra você e daí vem todo com uma energia nova é se você colocar por exemplo eu estou tendo uma oportunidade daí assim obviamente se eu fosse falar só disso você ia levar a aula inteira tá bom pessoal daí eu construiria em cima da ideia do que é uma oportunidade por exemplo é uma oportunidade pra você estar crescendo uma oportunidade pra você descobrir coisas então só pra você entender só uma mudança como essa é apenas uma situação a gente tem uma situação a ser tratada então isso é só uma mudança pequenininha mas ela se por exemplo se praticada ela tem uma mudança nas suas experiências então por isso que quando a gente só eu falar pra você que agora você tem além da porta do problema tem mais três portas novas não é o suficiente eu falar assim tem mais três portas você tem que começar a usá-las por isso que a gente por exemplo dentro do que a gente ensina é todo um sistema que visa você integralizar ou seja pra que essa experiência seja real e contínua e tenha validade na sua vida ela precisa se transformar numa ação mas você sabe já também que a ação sem sabedoria também não é suficiente você vive pela tentativa e erro daí ação sem sabedoria não é por isso que eu assim eu tento oferecer um caminho um pouco diferente porque muitas pessoas às vezes veem as nossas aulas e falam nossa parece que tem um pouquinho de tudo não mas tem mesmo tem mesmo porque toda filosofia tem verdade dentro dela todas as religiões possuem verdade dentro dela todos os ensinamentos possuem verdade dentro deles eu só preciso ter a sensibilidade pra identificar essas verdades e pra na verdade identificar eu tenho que colocar ela na minha experiência não pode ser só um preceito não pode ser só um conceito eu tenho que colocar em prática pra ver e mesmo que eu coloque em prática você mesmo há de concordar comigo que você pra aprender a caminhar você deve ter caído mil vezes e em nenhum momento ali você pensou assim acho que caminhar não é pra mim quando você tava engatinhando aprendendo a caminhar por você não ter o cognitivo ainda formado daí você caiu e levantou caiu levantou caiu levantou talvez caiu até de boca e levantou em nenhum momento você disse assim acho que esse negócio de andar não é pra mim acho que eu vou eu vou andar de quatro reais na vida por quê? porque você não tinha essa parte ainda desenvolvida com a qual faz você analisar as coisas então a gente fala que se eu ajudar você na verdade não só aumentar a consciência mas despertar porque você pode tomar consciência de muitas coisas mas não está desperto na hora que elas acontecem na hora que elas acontecem pra você fazer alguma coisa e até o que você vai fazer vai ser fundamental daí pra estar tirando o melhor daquela situação pra que ela sirva algo até mesmo as suas emoções negativas porque ao invés de tentar se livrar delas eu tento ensinar você a usar elas até elas possam ensinar e obviamente elas já ensinam mas pra gente se tornar consciente desses ensinamentos então pessoal é um processo que ele não acontece do dia pra noite não é assim não é um curso vai fazer isso por isso que é uma escola a gente tem aulas semanais toda quarta-feira os alunos se encontram eu tento fazer essa live até pra adicionar um pouco mais de conteúdo mas é um processo é um processo em que você por exemplo descobre a segurança em você é um processo com o qual você começa a acessar a sabedoria mas não a sabedoria da mente mas por exemplo a sua intuição e você aprende talvez a se relacionar com as coisas de uma forma diferente se relacionar com a sua mente diferente se relacionar com os desafios de uma forma diferente como eu disse muitas vezes as pessoas acreditam que é erradicar eliminar desafios e eu falo que isso não é a chave porque você toda mudança todo vamos dizer assim sempre quando você quer algo sempre quando você deseja algo sempre que você almeja algo sempre que você quer põe a palavra assim você vai passar por desafios medos ansiedades e tudo mais é inevitável da experiência humana é inevitável faz parte a questão é se tornar consciente de que eu posso passar por isso é se tornar consciente que isso é parte do caminho e não ficar assim ansiedade ela apareceu de novo mas sim começar a notar quando ela está acontecendo porque ela está acontecendo e até mesmo reconhecer que nada mais é do que um sistema de alerta entendeu pessoal por exemplo então todas as emoções elas estão trabalhando a nosso favor só que como eu não entendi o mecanismo humano eu não gastei tempo investindo para entender o que é o mecanismo humano o mecanismo da mente o mecanismo do corpo daí obviamente eu estou suscetível ao que qualquer pessoa fala eu estou suscetível à mente coletiva então porque todo mundo está fazendo é certo isso que é fundamental em que você acesse a sua própria sabedoria e você saiba fazer escolhas para você ter uma ideia isso é um dos primeiros conceitos que a gente ensina a você aprender a se ouvir a gente ensina logo em seguida para você nos cursos se você está se deparando com uma porta que não se abre ou um desafio que não se clarifica se você está disposto a aprender sobre isso se você está disposto depois que você aprendeu se você está disposto a aceitar as mudanças se você entende daí logo em seguida o papel da sua mente e você não tenta por exemplo compensar a falta de percepção com a ação desnecessária fazendo muita coisa mas não dando resultado a gente ajuda você a não confundir atividade com realização eu estou fazendo muito eu estou fazendo muito eu estou fazendo muito mas por exemplo você não está saindo do lugar você está confundindo atividade com realização eu estou dando só alguns exemplos e daí eu te ensino também que tudo vai levar a um certo processo então por exemplo você não vai querer que o bebê nasça com um mês não vai ter ansiedade agora tudo isso ainda pessoal olha agora que loucura tudo isso ainda está suscetível a uma coisa olha só que loucura olha que ponto que a gente chegou está suscetível a sua identidade com o que você está se identificando então por exemplo se eu moro num certo país que valoriza a raça ariana blá 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 eu me identifico com aquilo e daí consequentemente eu adoto todo aquele sistema de entendimento daí eu sou contra aquilo daí se eu me identifico com alguma coisa em específica eu uso aquilo como uma lente daí então eventualmente com o que a gente está se identificando com quem que a gente está se identificando irá limitar drasticamente a nossa experiência então por exemplo a pessoa que ela está cometendo um crime ou ela está fazendo algo vamos dizer assim contra uma outra pessoa o problema dela é de identificação vou explicar se ela tivesse consciência que ela é a criadora da experiência dela que através dos pensamentos das emoções das ações das energias dela ela pode criar uma realidade diferente por que que ela vai tentar criar uma com a qual ela causa dor a ela ela causa ela causa dor a ela causa dor as pessoas ela se coloca em situações terríveis por que que ela criaria uma experiência tão entre aspas vamos dizer assim ruim ninguém faz isso de propósito pessoal é isso que é fundamental que a gente entenda é falta de consciência é falta a identidade dela né ela está presa em algo assim limitado por exemplo ela acredita daí que ela não tem estudo com isso com aquilo então quando a gente quando a gente sobe de consciência né e a gente começa a se identificar de uma forma diferente eu lembro de um professor meu que dizia assim a gente tem que se identificar na verdade deveria se identificar como como cosmo mas isso é muito difícil ele falou então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro daquilo que a gente consegue conceber então por exemplo o melhor que eu consegui é que eu sou uma extensão eu sou uma extensão dessa dessa vamos dizer assim dessa inteligência eu sou uma extensão dela eu sou como vamos dizer assim um galho é como se fosse assim vamos dizer assim é igual o ar não existe o meu ar o seu ar é o ar então eu sou uma extensão disso e daí dentro disso em relação aos outros animais que possuem instinto como eu possuo muitos deles possuem emoções como eu possuo esse dia eu estava vendo um documentário de um polvo né cara o mergulhador um diretor de cinema fica amigo de um polvo pessoal é mole ele entrava na água todo dia então até aquele animal ele conseguiu né ele não sabe eu tenho certeza que ele não sabe disso mas ele conseguiu acessar aquela consciência dele conseguir ele conseguiu interagir com um animal que demorou dias e dias mais de um mês pra ele conseguir entrar naquela vibração ganhar aquela confiança daquele ser e o polvo por exemplo brincava com ele olha só que interessante então na verdade tudo tá vivo tudo tá vivo tem vida em tudo só que em diferentes graus de consciência a gente ser humano é que tem o maior controle sobre a nossa experiência e por a gente ter o maior controle sobre a nossa experiência a gente também pode tornar ela terrível por a gente ter o maior controle sobre a nossa experiência então por exemplo não adianta eu me colocar na escuridão e falar que não tem luz eu tenho que tomar consciência que eu tenho que colocar luz então muitas das coisas desapareceriam da sua vida se você simplesmente removesse a atenção que você coloca nela só pra você ter uma ideia porque onde está a sua atenção está a sua energia dando um exemplo básico pra você então toda a jornada do desenvolvimento da nossa consciência passa a ser aonde eu coloco a minha atenção como eu coloco a minha atenção e como reconhecer que problemas na verdade não são problemas mas são oportunidades pra na face daquilo eu descobrir algo recebo o benefício daquilo cresça crie um novo patamar de experiência humana e daí depois nesse novo patamar de experiência humana eu vou me deparar com novos desafios e tudo mais e a vida na verdade é uma aventura só que é uma palavra é uma palavra legal né aventura é uma aventura só que por exemplo se você não sabe de quem você é nessa aventura daí fica difícil por exemplo se você não tem ferramenta nenhuma pra 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 percorrer essa aventura fica difícil então nesse final de semana eu realizei um seminário e daí eu falei olha pessoal eu tô aqui pra te dar uma ferramenta pra sua aventura agora pra onde você vai eu não posso dizer o que você deve buscar eu também não posso dizer isso é o único de cada um isso é o único de cada um do propósito da sua vida então assim eu posso te dar uma ferramenta eu tento ensinar em ferramentas até mesmo os conceitos que eu ensino aos nossos alunos é pra simplesmente ajudar eles nessa jornada a interpretar as coisas de uma forma diferente consequentemente elas servirem um propósito maior a gente cresce e talvez aquela circunstância não mais tenha poder sobre a gente e tudo isso pessoal acontece dentro de nós dentro de nós por isso que a gente fala quando a saída é pra dentro a gente tá tentando passar pros nossos alunos a ideia de que cada mudança que nós consigamos fazer dentro de nós e que permite que a gente veja a vida de uma forma diferente vai mudando gradativamente a experiência que eu tenho da vida entendeu o propósito da vida não é um negócio mental não é uma ideia não é isso é a experiência no final do dia a gente esquece que tudo que a gente sente a gente sente com o corpo então por exemplo se eu pedisse agora pra você pensar numa memória boa né e você começasse você fechasse os olhos e você começasse a pensar em algo que te dá extrema felicidade daí alguns de vocês vão conseguir com facilidade vão começar a pensar e daqui a pouco você vai começar pessoal eu já fiz isso em milhões de seminários eu posso te contar algo fascinante eu que tô de olho aberto vendo então vai ter pessoas que naquele momento vão sorrir elas vão conseguir pensar numa experiência boa vai ter pessoas que elas não têm uma experiência boa tanto tempo que elas choram de emoção de estar tendo uma experiência boa e só usando a mente não tem nada acontecendo ali e vai ter pessoas que não vai mudar nada e tudo isso é porque elas não têm consciência e não têm prática em usar o mecanismo humano usar a memória usar a faca de uma forma correta então entendeu então eu só tô tentando ensinar coisas que na verdade são básicas e que a implementação não vai demorar muito tempo mas elas precisam ser praticadas elas precisam ser implementadas no dia a dia pra que a gente possa ver resultado uma delas é justamente criar um maior espaço entre nós e os nossos pensamentos porque se eu pedisse pra você nesse exato momento pra você começar a observar os seus pensamentos o que que você anda pensando quem que é essa pessoa observando os pensamentos porque no momento que eu sou um com os meus pensamentos por mais que eu possa me sentir bem e feliz eu também posso me sentir mal e feliz mal também perdão você entendeu porque eu estou preso aos meus pensamentos agora se eu consigo sair você entendeu usar essa ferramenta correta tudo bem a gente aprender algo e fazer alguma coisa mas por exemplo eu estar aqui e estar aqui nesse momento e vivendo essa experiência tendo a experiência desse momento onde não existe problema nenhum agora que é acontecendo pelo contrário eu estou amarradão aqui falando com você daí eu estou tendo uma verdadeira experiência mas essa experiência ela está sendo pertinente a esse momento agora com o qual eu estou com você e logo em seguida vai ter a experiência da janta com a minha noiva e daí eu vou estar vivendo a experiência ia ser uma ia ser uma grande perda se eu estivesse aqui pensando e eu estivesse com a minha mente com a minha consciência outro lugar meu corpo estivesse aqui ia ser uma pena se as circunstâncias acontecessem elas fossem bênçãos enormes e elas são todas elas e demorasse anos para mim perceber que aquilo era uma bênção ou como você precisar falar livramento você entendeu é uma pena que isso demore anos tudo isso eu tento ensinar que não precisa demorar porque tempo na verdade no mundo físico é falta de alinhamento as coisas demoram na verdade elas não demoram elas falta alinhamento daí a gente tem essa percepção de tempo que está demorando algo e na verdade não é assim que funciona na verdade é que se eu conseguisse entrar num certo alinhamento com as minhas energias eu conseguiria agir de uma forma diferente ou viver de uma forma diferente é nosso trabalho compartilhar isso com vocês e o nosso material de entrada para isso chama-se a saída para dentro então a gente compartilha nos nossos seminários que às vezes pequenos pequenos preceitos assim eles conseguem englobar tantas coisas da nossa vida tantas coisas da nossa vida eu te dou um exemplo agora quantas situações você se meteu em encrenca porque você não se ouviu ou ouviu as pessoas erradas que consequentemente não se ouviu quantas daí você poderia falar nossa Fernando muitas tudo bem quantas vezes você se deparou com um desafio e ao invés de ir aprender para superar o desafio não estava disposto a aprender quantas vezes você até mesmo tentou aprender mas não estava disposto a mudar por exemplo você aprendeu que você não deve comer tal coisa você aprendeu isso mas aí você não consegue fazer essa mudança agora quantas vezes você agiu sem pensar e causou um problema na sua vida quantas vezes você pensou mas não agiu e nada aconteceu quantas vezes você por exemplo não embarcou num processo entendendo que nada acontece do dia para a noite e desistiu antes mesmo de se tornar proficiente em algo agora só esses quatro eu poderia conversar com você e mostrar que muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida estão associadas a eles e te dar elementos em volta deles para você ir por exemplo tornando a experiência sua uma aventura porque a aventura o problema não é um problema uma excitação o medo ele não passa a ser percebido somente como medo mas ele passa a ser como uma excitação a gente fala como na montanha russa você não acha que você vai morrer ali você está na adrenalina daquele momento e que as situações possam serem interpretadas dessa forma e a partir disso a gente tem módulos que vão galgando isso pessoal então como membro da nossa escola você consegue participar das aulas semanais pode ser online e quando liberar pode ser até presencial e você vê que toda a experiência que você possa estar vivendo ela vai ser profundamente afetada pelo seu estado de espírito por isso que ter consciência disso ter consciência do que é a sua mente do que é as emoções ter consciência de como você vê as circunstâncias vai drasticamente afetar a sua experiência de vida beleza? beleza pessoal meu nome é Fernando Reis eu estava aqui hoje para apresentar para vocês um resumo básico do que é a nossa escola brigadão até mais